Olá classe, tudo bom? Professor Celso Costa falando aqui. Essa é a segunda videoaula da nossa playlist de eletrodinâmica. Na primeira aula a gente aprendeu, a gente fez uma introdução do que é energia, dos elétrons livres e materiais condutores e não condutores, ou seja, materiais isolantes. Antes de mais nada, antes de começar o vídeo, gostaria que você desce o like já, logo no começo do vídeo, porque o vídeo vai ser bom. Vamos aprender a fazer algumas contas. Compartilhe esse vídeo com seus colegas, com a sua família e vamos para a aula. E é para isso que a gente está aqui, né? Vamos lá. Os resistores, vou passar para os resistores agora. Resistores são dispositivos eletrônicos que ao entrar em oposição a uma passagem de corrente, transformam a energia elétrica em energia térmica. Na eletrônica eles atuam como limitadores de corrente. Aqui passa uma corrente, todo resistor ele passa, tem que passar uma corrente para ele funcionar, beleza? E ele gera uma resistência aqui dentro. Ó, resistor europeu, é aquele quadradinho que a gente tinha falado, e o resistor americano, aquele símbolo com raiozinho que a gente tinha comentado também. Beleza? Perceba o que a gente tem, nesses resistores ômicos aqui, de cerâmica, revestidos, geralmente tem umas faixas coloridas. Cada cor disso aqui representa um valor, que a gente vai ver na tabelinha. Existe uma tabela para isso. Olha só. As cores dos resistores, eles definem a resistência em ôm, das mesmas, ou seja, dos resistores. A gente tem resistor com duas faixas, mais uma de tolerância. Tem resistores de um, dois, três, quatro, cinco faixas e mais a tolerância. Resistores de um, dois, três, quatro faixas e a tolerância. Nesse caso aqui, a gente pode colocar o resistor deitadinho assim. E a faixa da tolerância, ela sempre vai ficar na direita. Tá bom? Então a gente começa a contar daqui, ó. Vai ter um aqui, um aqui, um aqui, se for três. E o último, o da tolerância, ele sempre fica desse lado aqui, ó, nessa parte mais mordinha. Tá bom? Bom, temos aqui alguns tipos de resistores. A gente tem vários tipos de resistores, tá? Eu trouxe aqui para vocês alguns tipos. Esse resistor aqui, que é bastante encontrado em equipamentos mais antigos, modernos para a época, porém, são mais antigos. Aquelas TVs de tubo, rádio, de fita, tá? Esse aqui é o resistor de carvão granulado. Ele é formado pela haste metálica. E tem um conectorzinho aqui. E aqui dentro ele tem carvão granulado. Com algumas outras substâncias. Dependendo da quantidade de substância que tem nesse carvão, é a resistência dele, tá? A gente sabe que o carvão, ou seja, o carbono, ele é condutor de energia também. Legal? Temos o resistor de filme metálico mais carvão, tá? Que é esse daqui que a gente conhece bastante. Ele é o conector de metal aqui. Aqui dentro ele tem uma barra, um bastão de cerâmica e carvão. E tem um filme metálico, que são essas espirais aqui. Ele vai formando uma espiral assim em volta desse bastão de carvão. E a espessura desse espiral aqui é o que faz a resistência. Assim como o resistor de fio. Fio nicromo. Ou seja, é um fio de níquel mais cromo. Tem o conector metálico, tá? Aqui nós temos um bastão de cerâmica, que é isolante. E temos esse fio de cromo circulando em volta desse bastão aqui dentro. Tá bom? E é coberto com esse isolamento de cerâmica. Esse mais quadrado aqui. Esse aqui é mais antigo também. Temos ainda outros tipos de resistores, como esses dois aqui, que são resistores de placa. Eles são duas placas bem fininhas, uma do lado da outra aqui. E a gente sabe que quando a gente chega perto do conector do outro, a gente consegue passar os elétrons. Eles pulam um elétron de uma placa para a outra. Porém, eles não estão encostando. Isso gera uma resistência. Por quê? Não tem condução livre ali. E ainda tem esse tipo de resistor aqui, que ele é bem pequenininho. São os mais modernos. Está vendo que ele não tem cor? Esses que não têm cores, eles vêm com alguma coisa escrita. Esse aqui no caso, R047. R de resistência, 047 é o valor que a gente procura na tabela para saber qual é o valor de resistência dele. Tá legal? A seguir, nós temos aqui uma tabela de valores. Para a gente descobrir quais são os valores dos resistores. Esse resistor aqui, que a gente fala é resistor de quatro faixas, ou seja, ele tem três faixas de valores e mais uma faixa de tolerância. Como que a gente calcula? Lembra, eu coloco a faixa de tolerância para o lado da direita. Deixa eu ver qual é o lado da direita aqui que eu estou apontando certo. Direita é para cá. Então, eu coloco o resistor para a direita, o isolamento, a faixa de tolerância eu vou colocar do lado da direita e vou começar a contar daqui para lá. Primeira, segunda, terceira, se tiver quarto, cinco, seis faixas, estou apontando. Por último, eu conto a tolerância. Vamos ver como é que a gente faz esse cálculo aqui. A primeira faixa aqui, ela é que cor? Marrom, né? Vai vir aqui na cor marrom. Marrom vale um. Vamos anotar aqui, então. Segunda faixa é o preto. Preto aqui, ele vale zero. Vou colocar aqui zero. Já sei que deu dez. Terceira faixa, eu tenho que ver se essa terceira faixa é a última ou se tem alguma depois dela, sem contar a faixa da tolerância. Nesse caso aqui, ela é a última, porque não tem mais nenhuma aqui. Nesse caso aqui, eu tenho. Tem um, dois, três e a última é a quarta. Nesse caso, no primeiro aqui, a última faixa é a terceira. A terceira faixa, ou seja, a última faixa aqui de valor é o vermelho. Então, eu vou vir aqui, o vermelho vale 100. Eu vou pegar essa última faixa, eu vou multiplicar pelo valor que dá ali. 100. Legal? E a tolerância, eu vou pegar aqui, na faixa de tolerância. Nesse caso, é dourado. Dourado é o ouro, 5%. Ou seja, esse resistor, ele tem uma tolerância de mais ou menos 5%. Agora, vamos fazer a conta aqui. 10 vezes 100 é igual a 1.000. 1.000 o quê? 1.000 ohms. 1.000 ohms com a tolerância de mais ou menos 5%. 1.000. Se eu quiser simplificar, 1.000 é a mesma coisa que quilo. Não é? Eu posso escrever assim, ó. 1K ohm. Mais ou menos 5%. Então, esse é o resultado. Olha só ele aqui. Está vendo? 1.000. 1.000. 0.000. 0.000 não importa para a gente. 1.000 ohm. Mais ou menos 5%. Mais ou menos 5% quer dizer que ele pode ter uma resistência de 950 ohms até 1050 ohms. Legal? Vamos para esse de baixo aqui agora, ó. Ele tem 1, 2, 3, 4 faixas e a mais de tolerância. 4 faixas. Então, a primeira faixa é daqui da primeira casa. E cor aqui é vermelho. Vermelho é o 2. Vamos colocar aqui, ó. 2. A segunda é a verde. A verde vale 5. Aqui, 5, 2, 5. Terceira faixa. Eu tenho uma quarta que é a última, né? Então, a terceira vai vir nessa casa aqui. Ó. Terceira é amarelo, que vale 4. E 4. A quarta casa é o multiplicador. Ela é preto. Preto é igual a 1. Eu vou multiplicar por 1. E a última faixa aqui, que é a da tolerância, ela é marrom, né? Marrom. Então, o marrom vale 1%. Então, mais ou menos 1% de tolerância. Vamos fazer a conta aqui. 254 vezes 1. 254. Vamos. Mais ou menos 1% de tolerância. Vamos ver. Olha aqui, ó. O valor. É isso mesmo. Legal? Aprenderam? Facinho, né? Existem algumas tabelas que, ao invés de vir assim, com esse monte de zero aqui, ela vem em uma sequência dessa também. Por quê? Porque o 100 é a mesma coisa... Deixa eu apagar aqui. Vem em notação científica. Vocês já aprenderam em matemática, notação científica? É aqui que a gente usa bastante. O 100 é a mesma coisa que 10 vezes 10, né? E 10 vezes 10, eu posso falar que é 10 elevado ao quadrado. Não é isso? Ó, o 1.000. O 1.000. É igual a 10 vezes 10, vezes 10. É igual a 10 elevado à terceira. Então, se você olhar aqui essa tabelinha, ó. O 1, ele está na faixa zero. Não é isso? Mesma coisa que eu falar, que é 10 elevado a zero. Por quê? Qualquer número elevado a zero é 1. O 10 está na faixa do 1. Por quê? 10 elevado a 1 é 10. O 100 está na faixa do 2. 10 elevado a 2 ao quadrado é 100. 10 elevado a 3 é 1.000. 10 elevado a 3 é igual a 1.000. Assim como 10 elevado a 4 é igual a 10.000 e assim por diante. Algumas tabelinhas vão vir assim, com notação científica. Outras virão dessa forma que está aqui. Com 10, 100, 1.000, 10.000 e assim por diante. Legal? Olha só. Temos ainda alguns outros tipos de resistores mais antigos. Eles não têm as faixas de cores para a gente saber o valor. Porém, ele já vem escrito o valor dele. Nesse caso aqui. 0,33 ohms com 5% de tolerância. Ou seja, mais ou menos 5%. Esse de baixo aqui é interessante porque ele vem aqui. 1R, 5%. 1R é uma resistência. Ou seja, é 1 ohm. Com mais ou menos 5% de tolerância. E ainda tem uma potência aqui de 5 watts. Aqui a gente vai estudar mais para frente. Aqui tem vários tipos de resistores. Porém, todos fazem as mesmas funções. Legal? Que é resistir a passagem de corrente. Tranquilinho? Bom, na próxima aula a gente vai ver a associação de resistores. Temos vários tipos de associação. Na verdade, basicamente três. São associação de resistores em série. Associação de resistores em paralelo. E associação de resistores mista. O que quer dizer isso? Mista é quando eu tenho uma associação que tem em série e paralelo no mesmo circuito. Tá legal? Bom, antes da gente ir, queria que vocês agradecer a presença de vocês aqui. A audiência de vocês. Deixem o like. Se inscrevam no canal. Compartilhem esse vídeo com todo mundo. Tá legal? Valeu, galerinha. Até o próximo vídeo.